Estudantes vencedores da etapa estadual do desafio Liga Jovem promovido pelo SEBRAE Rondônia receberam as premiações aqui na capital. Agora a equipe do estado se prepara para a etapa nacional. A reportagem da Band você confere agora aqui no nosso telão. Buscando estimular o protagonismo juvenil, desenvolvimento de competências para o futuro, SEBRAE em Rondônia promoveu a premiação das equipes vencedoras da segunda edição do desafio Liga Jovem. As equipes se juntaram de dois a cinco participantes com um orientador e se inscreveram para participar da jornada de conhecimento do desafio Liga Jovem. As equipes participantes apresentaram projetos inovadores que utilizam diversas ferramentas tecnológicas como aplicativos, sites, jogos, redes sociais e até mesmo soluções analógicas. As vencedoras foram premiadas nas categorias Ensino Fundamental, Ensino Médio Profissional e Ensino Superior. É um jogo que deu muito certo, o ano passado foi um sucesso. Esse sucesso a gente está repetindo agora em 2024. Com certeza vai fazer parte aí da pauta do SEBRAE todos os anos. Rondônia também estará presente na etapa nacional do desafio Liga Jovem que acontecerá no estado de São Paulo. Os estudantes vencedores serão premiados com uma missão internacional. A equipe regional vencedora de Rondônia são as Meninas do Norte, composta por estudantes do Instituto Federal de Rondônia, Campus Calama. Bom, nosso projeto é voltado para pessoas com deficiência auditiva, onde nossa proposta é um aplicativo que vai auxiliar no dia a dia dessas pessoas, como por exemplo aqui. O aplicativo vai estar acionando sobre possíveis perigos, vai estar alertando o usuário o tempo todo para que ele esteja interligado ali e ver o que está acontecendo no ambiente. A gente espera expressar toda a nossa agredição, todo o nosso amor, ainda mais que a região norte é uma região, querendo ou não, que a gente tem muito a oferecer, então a gente é em busca disso. E a gente se sente muito orgulhoso de poder representar o estado de Rondônia. É uma oportunidade muito boa, muito grande. É uma oportunidade também para que esse projeto seja conhecido e que vejam que aqui na região norte a gente produz ciência, produz empreendedorismo e também tem uma visão de que a tecnologia está aí para poder trazer um mundo melhor, mais acessível. O SEBRAE é sempre preocupado justamente com essa questão da valorização, do desenvolvimento empreendedor, de fortalecer o pequeno, o médio e o grande também e, acima de tudo, trazer isso como premissa de vida das pessoas. Trazer logo lá no processo de aculturamento, na formação, buscando essas qualificações e norteando também como você pode se tornar um colaborador, pode-se dizer assim, para o processo de desenvolvimento de uma comunidade, de uma região, de uma nação. Parabéns ao time SEBRAE e parabéns à equipe aqui de Rondônia, que vai representar o estado nesta competição super importante. Foi selecionado para a etapa nacional. Foi selecionado para a etapa nacional.